Tira aqui o Aurélio, eu vou tirar o Aurélio ali ó Capitão! Eu vou tirar o Aurélio Vai tirar essa Aurélio na tela Olha pra cá Capitão, tu é bonito cara Olha aqui Olha ali o Aurélio Olha ali o Aurélio Olha aqui Olha aqui seu safadão Faz assim ó O chamado de cachorro é assim Aqui ó Cadê isso? Mas é bonito né safado? Vem Capitão Vem cá comigo cara Vem cá Ó